Aí rapaziada, mano, ó, iniciando mais um vídeo aí, ó, tô com o mano Rafael cansado aqui Rafael, Pets, o Pets já enroscou dele aí, Pets, eu não vou pegar, Pets, se vira Ó, faz logo isso aqui, ó, dá Pronto, tirei, ó Fácil Fácil, ó, rapaziada, do Pets não tem bico não, ele tá rasgado que tá, ó E é o seguinte, mano, é o seguinte, rapaziada, como tá os dois cansados aí, os dois tá cochilendo, ó O Pets tá com a carinha chilena do milho verde aí, ó E o Rafael tá com a carinha da laranja aí É o seguinte, essa aí, ó, tecnologia do milho verde aí, ó Milho verde não, é tecnologia da banana Não, milho verde E é o seguinte, rapaziada, ó Vou falar pra vocês dois e não relam, mano, um x1zão dos dois, mano Você vai querer, ô, Rafael? Só tem que ver com ele se ele vai aguentar Ô, Rapets, vai aguentar, Rapets? Só que vou, ele não aguenta comigo Então eu quero só ver, mano, ó, tá o Rafael com o peixinho dele aí já, ó O Pets vai arrumar o dele, rapaziada Então, ó, se você é novo aí, já se inscreve, eu acho que o sininho vai fortalecer Segue no Insta lá, rapaziada, vamos ver o x1zão dos dois cansados aí Vai ser tão fácil cortar ele que eu não vou fazer nem nada Então demorou, então E é isso, rapaziada, ó Vamos esperar os dois arrumar os peixões aí O Rafael arrumar o dele também, que tá zoado aí E já a gente volta, mano, tamo junto E já era, rapidão Aí, rapaziada, peguei o peixão dos caras aí, ó Do Rafael cansado Vai arrumar o caramba Pode procurar a fitinha na rua e fazer, filho Rapaziada, tô dando peixão pro moleque ainda Que é rabiola ainda Fogado, mano Cadê a fitinha na rua? Cadê a fitinha na rua? Procura, filho, procura Procura aí, me fode, cara Aí, me fode Já paga 10 já, porque tá xingando Já paga já Vou apagar Eu não vou apagar porque... Não, bora, bora, filho Tem essa não Vai Não, gente, não é assim não É levantando 2, 3, 4, 5, 6 Rapaziada, não, não, vai Não tá valendo não, não tá valendo não Sai fora, mano O baguete é deselegante, hein E aí, rapaziada Vamos esperar a desarrumar os peixinhos aí, mano Já a gente volta Rapaziada, ó O do rapaz vai ser daqui, mano Da rua E o Pétis vai pôr de lá Da frente da casa do Rogério, mano Não, não Da frente da casa do Rogério, não Lá de cima lá, Pétis Lá de cima Vai, vai, vai Lá de cima lá Daqui não, daqui não Daqui não, Pétis Ele não pode ir lá de cima, mano De lá, de lá de cima, lá, ó Ele não pode ir lá de cima, ó Não pode E agora? Vai, filho Relo é relo Vai pôr de trás do moleque Pra cortar na mão Sai fora Feio É feio a doente Já corta o Rogério já, ó, Rafael Cadê? Sobe aí, Rafael Vai Que merda destinante é esse aí, João? Arruma isso aí, viado Vai, arruma isso aí, Rafael Ah, não, mano A moral, rapaz Já tem que buscar o Durex lá, mano Puta merda, velho É o tempo do Pétis arrumar ali, mano Aí, rapaziada O Rafael tá subindo dele Corta não, João Deixa o cara subir, viado Tira, tira, Rafael Tira, Rafael Tira que nem é o Pétis Tira, 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 tira Caramba, moleque Não escuta, mano É, contário Vai querer atrapalhar o Relo, trouxa Otário Sai daqui, ô Cadê o bagulho? Cai na casa do Duquinhas Caralho, era o X1, viado Vai ter que amarrar outro Vai ter que fazer outro pipa Eu não sei, não Foi o Rogério Vê se dá pra pegar Eu acho que não dá pra pegar, não Tem que arrumar outro, mano Cadê? Tem que pegar, não Eu acho, hein Já era Tem que pegar, não Tem que arrumar outro Caralho, velho Você tomou Relo Olha o pipa lá, Julio Aquele era o meu Relo Relo Eu vou empinar também daqui a pouco Rapaziada, pra quem não sabe O calante tá bêbado, mano Rapaziada, pra quem não sabe Nós tava lá no Toguru ontem Nem é tudo isso Esse lugar aí Que os caras falam de mansão O bagulho é uma casa normal, filho Então tá, né, rapaziada Ó, rasgou de novo, rapaziada Você tá atiração, né, rapaziada Você tá com aí, João Dá pra você laçar com esse aí Tá uma fitinha aqui, ó Aí, aí, viado Pega uma caixinha lá Que eu vou pegar Pega só o pipa lá Que eu vou dar uma saca E paga todo mundo Tó 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 Arruma aí Arruma o seu aí Pra nós laçar com o Rafael Você é o quê, João? Você é o quê? Arruma aí, João Pega na minha caixinha Vou pegar o quê? Vou pegar Aí, rapaziada Ele pegou o peixão do Petso ainda, ó Só colar aí do lado, ó Tá aí, ela veio Tá aí, ó Só colar, rapaziada O Petso vai subir de novo, mano Aí, rapaziada, ó Aí, rapaziada Subiu o do Rafael e o do Petso, mano Bagaceira vai começar Aí, já vai, já, hein Já tá na linha, mano Tá não Pra que os caras fazem isso, viado? Ó lá, ó Ah, não, cara Não tem condição, não, viado Os caras tiram a rela assim, viado Aí, na moral Esse relo não valeu, não, cão Perdeu os dois Perdeu os dois, certeza Aí, esse relo não valeu, não, hein Na moral, hein Esse relo não valeu, não, hein Esse relo não valeu, cão Bagulho assim não vale, não Ô, não, 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 cão É relo na linha, viado Já era, fi Cortei a parede Ô, Petso, ô, Petso Lá, só na linha, viado Já era Ele vendeu, eu entreguei tudo Era pra me tomar relo Você cagão, isso sim Cadê, deixa eu ver o dele, como é que tá Mas você vai devolver pra ele ou vai ficar assim? Caralho Vai devolver pra ele, não? Então é isso, ó A minha linha, por favor, viado Ó, o Petso cortou e aparou Essa chilena amarela é boa, hein Ai, já dele cair isso, meu ponto Xiii, mano Aí, cortou e aparou, Petso Tá bom, hein, Petso Mas eu não gosto desses relo assim, não, viado Demorou Tem que ser na linha, já Ó, cadê a saia? Cadê o Rafael? Ih, Rafael, assim não dá, hein, Rafael Para, coisa na cagada Ele é cagão mesmo Eu saí entrando na linha, eu quis nem saber Você é cagão mesmo, você é cagão mesmo Tá ligado Rapaziada, ó, é o seguinte Petso cortou e aparou o Rafael, mano Mas tipo assim, ela assim Vai devolver no cara Iiii, vai devolver ou não vai? Só o vermelho. Ô não, ô ô ô, ô ô, ô ô, ô ô ô, ô personne, dá o dele viado. Tá, tá ótimo, tá me empinando menos pra um aí, nem pra me empinar, né? Iiii... Rapaziada, Tuc classe tá fazendo uns bagulho feio, hein mano? Eu devolvi! Aí olha que a���rell queicia, dencha atenção, hein? Rapaziada, é o seguinte mano, ó. O Petis cortou o Iaparo, o Rafael, rapaziada. Mas eu não gosto de relo assim, eu acho meio zoado, tá ligado? O bagulho é relo na linha O outro ia embora e já era, mano Mas deixa muito like nesse vídeo aí Se inscreve Ative o sininho pra fortalecer Segue no Insta lá, rapaziada Se vocês querem mais relo Comenta aí E qual o seu desafio no próximo relo aí, João? Deixa eu ver Vai me desafiar? Tá lascado, então, ó Demorou, rapaziada Então deixa muito like aí Próximo vídeo vai ser o relo meu e do Petsu, mano E aí, nós Tamo junto Forte abraço e falou